Muito bem, eu sou o Lucas! A gente não tinha muito o que fazer, então as meninas deram a ideia de assistir um filme aqui na televisão. Mas, eu dei uma ideia melhor ainda. A gente vai agora brincar de pique-esconde e filmar pra vocês! Parece que elas ficaram mais animadas do que eu com essa ideia. Basicamente, uma pessoa vai se esconder aqui dentro da casa e a outra vai ter que procurar. E a terceira pessoa vai filmar e vamos ver quem que vai conseguir encontrar a outra pessoa. Vão ser dois minutos pra encontrar a pessoa dentro dessa casa. A casa é grande, então tem muito lugar secreto pra se esconder. Mas esse pique-esconde vai ser um pouco diferente. Ei, Gi, cadê sua boneca? A pessoa que for se esconder vai ter que levar a boneca da Gi junto pra se esconder. Beleza, Gi? Muito bom! Beleza, Jesse? Eu tô muito curioso pra ver quem é que vai encontrar nesse desafio. E como vocês já sabem, a boneca da Gi, que é essa princesinha aqui, já está disponível nas melhores lojas de brinquedo do Brasil! O boneco do Lucas ganhou um irmãozinho! A boneca da Gi fala também 14 frases, olha aqui! Eu já nasci preparada. Cotinha Translê! Eu amo serenhas! O boneco do Lucas ganhou uma irmãzinha! Acho que eu fiz uma besteirinha! Quem tá preparado pra se esconder aí, grita! Eu, 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 eu! Vai começar! Eu vou ser o primeiro a contar, então eu vou procurar a pessoa. Gi, você vai ser a primeira a se esconder. Eba! E Jesse vai filmar. Preparadas? Sim! Olha, eu vou contar aqui, ó. Desse lado da casa aqui. Eu vou contar aqui. Tá. E vocês se escondam pra lá, beleza? Tá. Então, Jesse... Aí a gente leva a bonequinha dela, é isso? Tem que estar sempre com a boneca, ou seja, os esconderijos têm que caber no centro. E eu não lavo ela por nada. Toma. Eu vou contar e aí vocês têm que se esconder rápido, tá bom? Tá. E eu vou ter dois minutos pra encontrar. É dois minutos. Muito bem, eu vou começar a contar e vocês precisam se esconder. E paradas? Sim! Para a Jesse, é aqui que eu vou contar. Um, dois, três e vai, ergo! Um, dois, três, quatro... Ai, quase caí. Aqui, vai. Tira, cuidado pra não quebrar. Me ajuda. Ai, vai quebrar. Vai, vai, vai. Vou deixar no cantinho. Gi, você não vai, acabei de... Eu vou te botar de volta, vai. Aqui, aqui. Vai, aqui, vai. Eu vou fechar a porta. Vai, vai. Gi, vamos ao outro lugar. Vem, 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 o melhor. Tá muito perto dele aqui. Calma. Vai, vai, vai. Aqui, aqui. Embaixo da mesa. Na árvore. Atrás. Não, Gi. Tem um quarto, no quarto. Vai, vai. Silêncio, Gigi. Gizinha. Aqui tem banheiro. Gi, na banheira. Não, é muito fácil. Ele vai saber, vai. Vê se tem armário aí. Você cabe? Você acha que você cabe? Vai. Não, espera. Rápido. Vai. Boa sorte. Gizinha, silêncio. Vai. Ai, vou cair. Tô chegando. Calma. Calma. Não, não. Eu vou descontar. Eu tenho até um milhão. Vai. Ah, vou eu. Cronômetro. Vai. Isso, vai. Dois minutos. Cuida que tem a carruagem ali no chão. Cuida. Que isso? Tem a carruagem aqui? Ah, não sei. Aconteceu. Aconteceu. Aqui debaixo, não tá. Não vou dar dica. Poxa. Ela é pequena, ela pode ir pra qualquer lugar. Quanto tempo? Quanto tempo? Vinte e nove segundos. Trinta e um, trinta e dois. Vai. Vai. Aqui é o outro. Vai. Vai, vai, vai. Quarenta e quatro segundos. Quanto tempo? Ai, nem tinha pensado. Quanto tempo? Cinquenta e oito segundos. Um minuto. Tô achando que dois minutos é muito, hein? Não é fácil. Não é fácil encontrar. Ó, tem o segundo andar. Vai lá, ó. O segundo andar, Lucas. Não, porque eu escutei o mais de vocês. que vocês não saiam daqui do primeiro andar. Hã? Isso, procura-me na garagem. Vai, vai, vai. O lixo. Na caixa. Um minuto e vinte e cinco. Cadê? Não sei, tá aqui. Encontrei. Isso. Acontei. Achei, a Gi. Tem até franginha aqui. Lucas. Esse é o FEM. Mas tem franginha. Um minuto e quarenta e dois. Não, não, não. Ela tá lá na garagem, Lucas. Você não procurou em tudo. Um minuto e cinquenta e um. Não. Um e cinquenta e dois. Não. E cinquenta e seis. Não. E cinquenta e seis. Encontrei. Exatamente dois minutos. Eu achei que era roupa. Eu vi o cabelo dessa mulher. Achei que era alguma coisa de roupa. Nossa. Cansa essa brincadeira, tá? Não imagino. O que ele foi? Eu procurei pela casa. A casa toda. Tentar entender. O primeiro andar inteiro, Gi. Eu ia te encontrar até na garagem. Ele achou que você fosse o FEM. Ele tem franginha, igual a você. Ela largou a boneca alguma vez? Nunca. Nenhum momento. A boneca até te chamou quando ela se escondeu. Beleza. Essa brincadeira cansa. É divertido. Vamos lá. Já fizemos o erói do dia. Muito bem, gente. Agora eu vou me esconder. Jessi vai procurar. Preparada? Sim. E Gi vai ficar no cronômetro. Dá o celular pra ela. Não, calma. Ah, a boneca da Gi tem que ficar comigo. Isso. Não pode largar a boneca da Gi nenhuma vez. Isso. Preparada? Sim. Então. A Gi me ajuda. Vai lá. Começa a contar. Não sei, até eu chegar aí. Vai, vai contando. Fica contando. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora eu vou me esconder. Toma, filma. Fácil. Espera aí. Vai, vai, irmão. Onde você vai? Me conta. Não sei ainda. Então procure, irmão. Eu não sei. Aqui? Aqui. Acabei escondido? Eu acho que ela vai te ver, irmão. Então vai, irmão. Está acabando o tempo. Calma. No elevador. Aqui em cima. Não. Aham. Aqui é mais difícil. Beleza, Mauro? Acho que eu consigo. Irmão, você largou a boneca da Gi. Não pode largar pra mim. A Gi com o meu pulgando. Desfecha. Deixa eu fechar aqui. Peraí. Silvio, não senta. Não, irmão. Não dá. Corre, corre. Vai. Calma, porque se a gente está no mesmo lugar, você fica aí. Tá. Não, irmão. Não. Não dá. E dá pra ver. Até o seu pezinho está aqui, ó. Vai. Dá. No banheiro, será? No banheiro, eu vou encontrar alguém com aqui, ó. Ó. Não pode largar a boneca, né? Não, não pode, irmão. E aí, galera. Aqui eu acho que eu posto no verijo. Tá, mas você tem que tampar a sua cara toda. Será que ela não vai te ver? Vai, ela não vai entender ela, mas não. Ela vai me ver. Já sei. Aonde? Aqui, ó. Ai, irmão. Você é um gênio. Aqui, gente. Eu vou tampar. Tá. Eu vou tampar com a toalha. Aham. Vamos também encontrar. Vê se dá pra ver algum pedaço do meu corpo. Peraí, se tampa, irmão. Vê se dá pra ver algum pedaço do meu corpo aqui. Tá, vamos ver. Não, irmão. Só a toalha. Então vai ser aqui mesmo que eu vou me esconder, né? Tá bom. Então eu vou lá na Jessie, tá? Vai ser aí. Tem certeza, né? Vai ser aqui. Eu tenho certeza e a boneca da Jessie tá aqui, ó. Tá, então segura ela. Não pode falar na boneca da Jessie. Exatamente. Tô indo. Tchau, irmão. Tchau. E aí, gente? Será que a Jessie vai encontrar o Lula? Vamos ver. Vamos, Jessie. Bora. Finalmente. A Jessie se escondeu. Deixa eu ligar aqui. Liga aí, Jessie. Vai. 1, 2, 3 e... Vai. Comecei. Vai, Jessie. Vai, Jessie. Procura. Procura. Vamos lá, Jessie. Ele viu aqui antes. No elevador, Jessie? Acho que não. Ele procurou você no elevador. Sério? Gê, ele tá no segundo andar? Não sei. Me certeza que ele tá no segundo andar. Ai, não. Eu vou te achar. Não vai, não. Falei, ele tá no segundo andar aí. Você vai entrar na mala. Não, não, não. Eu deixei aquela mala em pé. 45 segundos. Corre, Jessie. Lucas! Corre, Jessie. Corre, Jessie. Lucas! É quase um minuto. É, um minuto. Lucas! Lucas! Cadê você se esconder na cama, né? Lucas! Corre, Jessie. Poxa, que hora que eu te esconderia? Ele tá aqui dentro. Lucas! Um minuto e 22. Ah! Tem alguém com medo aí? Tem alguém com medo aí? Olha, eu perdi a brincadeira Mas tomou um sustão Meu Deus Você tava aqui? Eu tava escondido aqui na toalha Tomou um sustão Mas você venceu Isso Tava tudo improvisado aqui na minha cabeça Já tinha pensado em tudo Quando ela viesse pra cá, eu ia perder a brincadeira Mas o susto valeu a pena Bota o replay desse susto aí Muito bem, gente Eu encontrei a Gi A Jessie me encontrou Agora é a vez da Jessie se esconder E a Gi tem que procurar Tá bom Gi, se você não encontrar a Jessie Você vai ser a única participante que não encontrou ninguém Tá preparada pra essa missão? Tá bom Eu prometo não te dar susto, Gi Bom, a boneca da Gi é sua E você aí de casa Se você quer mais vídeos desse tipo Conta pra gente Que a gente pode gravar muitos episódios de PixConde pra vocês também Gi, preparada? Eu já nasci preparada Então, começa a contar Jessie, se esconde Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro Aí ela vai te encontrar, dá pra ver Tá perto demais Vai, vai Vai, vai, vai Se esconde aqui dentro, olha Lucas Vem cá, eu tenho uma ideia Peraí, olha só Não, espera aí um pouquinho Vem cá Eu já sei onde você vai se esconder Lá fora Só que na piscina Dentro? Não, né Não é dentro da piscina, não Você vai se esconder lá naquela caverna Lá, ó Não pode largar a boneca Vem, é aqui que eu pensei, ó Olha Tcharam Esconderijo perfeito e secreto Nunca Tá, entra aí Nossa, esse é o esconderijo perfeito Esse é o esconderijo perfeito, gente Olha isso É o esconderijo perfeito Vai, bota a cabeça Preparada? Ai, que medo Sim Três, dois, um Tchau, Jessie Tá tomando susto com a boneca É, vai Fica aí Fui Esse é o melhor esconderijo de todos E esse esconderijo é demais Gi Gi Ela já se escondeu Tá Tá preparada? Sim Vou botar o cronômetro, tá? Cronômetro na tela Valendo Procura Vai, procura Vai, Gi Eita, vai Procura Vai, 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 vai Mais rápido, Gi Tá devagar Olha só Treze segundos Ela não cabe aí, Gi Vai Olha, Gi Se concentra Se concentra Ela não vai estar aí dentro Vai, se concentra Onde será que a Jessie Se escondeu? Vai, 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 vai Tá muito frio Se você fosse se esconder Onde você se esconderia? Trinta e três segundos Trinta e três segundos É onde eu me esconderia? Tá acabando o tempo Você se escondeu no segundo andar Eu me escondi aqui no primeiro Então a Jessie Só vai ficar lá fora Será? Procura Procura Vai, procura Desce Dentro da piscina Dentro da piscina como Ela ia aparecer Se tivesse aqui Vai, continua procurando Tem bolas, olha Vai, Gi Um minuto e vinte Procura Tá acabando o tempo Tá acabando o tempo, Gi Um minuto e vinte e sete Vamos, Gi Um minuto e trinta e quatro Se concentra Procura, Gi Tu tem que correr Tu tem que procurar Aqui Embora Minha clima é muito grande Calma Eita Vai Boa Olha Antes dos dois minutos Olha só Esse é o esconderijo Perfeito Perfeito Sim, deita aí de novo Ela é muito desastrada Cara Bota replay Dessa batida aí Vai, agora eu quero deitar aí também Pra eu ver Vai Deixa eu tentar entrar Vai Peraí Aqui é cheio de boia mesmo Bem que você falou É Eu conheço tudo Deu de piscina Deu pezinho Também dá Peraí Vai Vamos ver Fecha aí, Jess Fecha a cabeça Pra não bater Tchau Tchau Não deu não Fecha, Jess Não dá Deixa eu sentar Você não Peraí, Jess Vai Vai Deixa Vai Não dá Não dá Não dá Não dá Eu sou muito grande Então é isso, gente Chegamos no final do vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Ei, gostaram de gravar vídeo pico-esconde? Essa casa é muito boa pra gravar porque ela é grande, tem muitos esconderijos Se vocês querem mais vídeos assim, é só vocês se inscreverem no canal Estamos quase pegando 30 milhões de inscritos E lembrando, boneca da Gi já está nas melhores lojas de brinquedos do Brasil Tá um pouco descabelado, né Gi? Imita ela, vai Agora sim, irmãs gêmeas, olha Igualzinhas Como é? Bota ela pra falar Gi, é aquela hora que... Agora olha aqui, peraí, peraí Muito bem, eu sou o Lucas e eu espero você no próximo vídeo Valeu, eu vou apertar a barriguinha e... Beijinhos Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer